Quanto eu tenho que investir em mídia, em anúncios, para começar a ver resultados? Bom, primeiro vamos falar do valor, o valor mínimo hoje aqui no Facebook barra Instagram é R$6,00 por dia, em torno de R$6,00 por dia mais ou menos, criando anúncios no gerenciador de anúncios do Facebook. Impulsionando as suas publicações aqui, agora o valor mínimo é R$11,00 por dia. Então o impulsionamento tende a ser um pouco mais caro, demanda um investimento diário um pouco maior do que criando pelo gerenciador de anúncios do Facebook. No Google, por exemplo, geralmente tem um custo maior se a gente for comprar palavras-chave, porque é um potencial muito maior também de ter resultados, porque de fato as pessoas estão pesquisando por isso. Mas eu tenho campanhas, por exemplo, de R$10,00 por dia também. É mais difícil? É mais difícil, mas é possível também. Esses são valores mínimos. Quanto maior é o investimento, maior é o alcance de pessoas e maior é a probabilidade de resultados mais rápidos. E quanto tempo eu demoro para ter resultados? Isso vai depender de muitos fatores. Nos primeiros dias, se o seu público estiver bem segmentado, já é possível. Mas no Facebook e no Instagram, a gente tem a segmentação do público de um jeito. A gente trabalha com interesses, características comportamentais, idade, gênero. E no Google, a gente trabalha com palavras-chave. Então pessoas pesquisando por palavras-chave, que geralmente tem uma segmentação mais alinhada ali se a gente trabalhar com palavras-chave bem específicas. Então, esse é o primeiro ponto. Vai depender muito da segmentação do público, da estratégia da sua campanha. E da forma como isso foi combinado com quem está criando essa campanha para você. Então, geralmente, no Facebook e no Instagram, demandam investimento menor? Demandam investimento menor. Mas as minhas possibilidades de segmentação de público não são tão específicas quanto palavras-chave que são pesquisadas no Google. E essas palavras podem ser bem específicas ali de alguém que está, de fato, pronto para tomar a decisão de compra. Mas quanto mais específico é o meu público, o que eu digo sobre específico? Específico é um público que está alinhado ao seu cliente em potencial, as pessoas que vão pagar pelo seu produto e pelo seu serviço. Então, ele tem características socioeconômicas, comportamentais, alinhadas a esse público. E também é um público que já está mais preparado para tomar a decisão de compra. Porque ele não vai demorar tanto para tomar a decisão de compra. Então, às vezes, é um público que já está pesquisando por aquilo, que já tem interesse em comprar aquele produto, aquele serviço. Esse é um público segmentado. Bom, você sabe, você tem noção de quanto tempo o seu cliente em potencial, ele demora para tomar uma decisão de compra do início ao fim? Por exemplo, partindo do momento que ele é impactado pelo primeiro anúncio até o momento que, de fato, ele decide fazer uma compra por aquele produto, aquele serviço. Geralmente, pode demorar horas, dias, até meses, dependendo do segmento do seu negócio. Então, geralmente, a gente não começa tendo essas informações. A gente precisa testar a segmentação do público, a estratégia da campanha, para entender o comportamento e como que esses resultados vão começar a vir. Pode ser que ele venha nos primeiros dias? Pode, mas pode ser que demore um pouco mais, dependendo do investimento e etc. Conforme a gente vai tendo experiências ali com alguns segmentos de negócio, com as campanhas, a gente pode ter uma noção, mas não é uma conta exata. Até porque pode estar relacionado a inúmeros fatores. Por exemplo, eu posso levar esse cliente até você, mas ele pode não gostar do atendimento. Ou ele pode não gostar do preço. Ou na hora de comparar com outro negócio, com um concorrente, ele optar pelo produto do concorrente. Inúmeros fatores influenciam na decisão do cliente. Mas a questão é, quanto maior é o alcance da sua marca, quanto mais pessoas você alcança, maior é a probabilidade de você ter novos clientes também. Quando você consegue segmentar esse público, você aumenta a sua probabilidade. Porque aí você está fazendo um investimento direcionado. Esse é o grande diferencial das plataformas de mídia online. É possível fazer um investimento segmentando o seu público de acordo com comportamentos, interesses, palavras-chave. E esse é o grande diferencial, porque você pode alcançar pessoas que estão mais próximas da tomada de decisão. E aí sim, o seu investimento pode retornar mais rápido. Mas tudo depende de muitas variáveis.